Eu sempre escrevi os bolsos de romance, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, essas histórias eu tinha contado muitas vezes, e era uma questão apenas de alinhavá-las, e eu fiz com o maior prazer, foi muito fácil para mim. A hora que eu estou na primeira pessoa sou eu, e na hora que é o Lobão na mídia é a parte dele, que ele fez um tremendo trabalho de investigação mesmo, e tem pérolas de documentos judiciais, depois, depoimentos e entrevistas com pessoas como a Elas Soares, o Marinho Jussar, o José Luiz, o Rich e outras tantas pessoas. Para eu poder narrar determinadas histórias, eu tinha que ter um respaldo documental, senão as pessoas iam achar que é mentira. Por exemplo, tem pessoas que falam, ah, você não cheirou no caixão do Júlio? Eu cheirei sim, cheirei sim. Eu estou fazendo um documentário com o Júlio Barroso, e o cara que fez o documentário, no meio do documentário, falou assim, ah, não, o Ezequiel falou que realmente eles cheiraram. Então, o livro, tem pessoas que criticam, que dizem, pô, mas é meio exagerado. O problema é que eu diminuí. A turma não era exagerada, as pessoas eram normais, as pessoas que se tornaram muito bunda moles, porque aquilo era viver, né, pô, você pensa bem, você vai viver, vai ficar sendo um virgem existencial, esperando a vida passar na casa da tua mãe com 40 anos, e a gente não era assim. A gente não era exagerado, a gente simplesmente vivia, feito homens, coisa que atualmente é muito raro de você encontrar. Tem cara com 40 anos morando na casa da tua mãe, e isso é um sintoma de bunda molice. Fora, pô, todas as outras aberrações culturais que o cara recebe ainda de vale-brinde, que torna o cara um bunda mole, assim, inexorável, né? Por exemplo? Sei lá, a poluição cultural que tem no Brasil atualmente, você vou viaxer, achar que você vai ganhar uma gata, e você, pra ganhar uma gata e chupar uma boca de uma mulher, vai passar a frequentar uma micareta. Tá fudido, você passa uma temporada, seu QI já baixou 20 pontos, entendeu? Ou você vai a um show de sertanejo, de universitário, pra ganhar também uma gata, que todo cara faz, vai abaixar o QI e depois, vai querer ir pro Rock in Rio, neguinho vai dançar com a dele de São João e não sabe porquê, porque não tem mais que perder o rebolado há muito tempo, né? As pessoas foram ficando bunda mole, religiosas, viraram evangélicos, ficaram caretas, começaram a ouvir Bossa Nova, tudo por causa da AIDS. É verdade. Porque tava tudo pra gente ser libertário, pra gente se libertar de várias amarras. Pô, hoje em dia um cara mais ou menos doidão é a favor da virgindade no casamento, que é uma mulher virgem, sabe, é contra o aborto, é fã do Marcelo Rossi, tá entendendo? Isso é um cara normal atualmente, o que seria um grande bunda mole em qualquer outra época da vida. Olha, cara, a turma boa tá sempre aí e o que é pior, o que é melhor? É isso que daqui a 20, 30 anos tem quem vai falar, ah, é o Benegão, o seletor de frequência, não vai estar o que tá, não é a Cláudia Leite que vai estar daqui a 50 anos, no chart da história, tá entendendo? As pessoas não entendem que isso é uma censura, caralho. Esses caras iam estar tocando no rádio. Por que? Por que as pessoas não estão tocando no rádio? Como é que essas pessoas são indulgentes, se complacentes com isso? Como o brasileiro é tão sangue de barata? Isso é que eu... Olha, cara, eu acho que com esse livro eu fico pensando assim, olha, por que vocês são tão sangue de barata, sabe? Porque eu não aguento, cara, sabe? Eu acho que eu sou o normal, entendeu? Porque um homem não tem sangue de barata, você fala, você diz, não, eu não gosto, você diz, eu gosto. Então, por que dizem que eu sou o anormal? Digo, seja duro ou não, o que eu penso, isso é ser anormal? Pensa bem, se tirar o rock and roll do mundo atual, não existe nada. O que existe de mais legal no mundo, não estou dizendo no segmento, é o rock and roll. Você tem o Radiohead, você tem o Paul McCartney ali, tem o Them Crooked Vultures ali, você tem o Queens of Stone Age, você tem o Wombats, que é uma banda de Liverpool, você tem tudo tomado, né? Arcade Fire. Aqui no Brasil tem gente fazendo coisas legais, porque você sabe, eu lancei um monte de pessoas, mas não tocam no rádio, não pontuam. O rádio só tem coisa comprometida com o Jabá, cara. O que eu falei pro pessoal da música independente, pô, vocês parem, a gente tem que lutar pelo rádio. Vai dizer, ah não, deixa o rádio pra lá, não é possível, a gente tem que entrar no Faustão, a gente tem que entrar no rádio, senão a gente não pontua com um fundo musical de uma época, caralho. As pessoas acham que é legal ficar carregando um publicador e, pô, neguinho daqui a dois anos não sabe quem você é. Então fica uma cisânia muito grande. Ou o cara que dá a bunda por qualquer merda e vira um restart da vida, ou um cara que vira um super atração independente, o melhor do quarteirão, entendeu? Então, pô, você precisa de invadir o mainstream, porque o mainstream tá muito ruim. A gente precisa de um mainstream melhor. A gente sempre teve um mainstream mais ou menos legal. Nunca teve tão ruim assim, sabe? Você tem sertanejo agrobrega, você tem aquele Luan Santana, aquilo depõe contra a nossa inteligência, aquilo é muito ruim, caralho. Sabe? Aquilo não pode acontecer, sabe? Então tem que ser, o pessoal do Independente tem que falar assim, ó, vamos tomar esse espaço, como a gente fez nos anos 80. A gente foi, se propôs a sair do underground pra entrar no rádio. E se não fosse isso, não existiam os anos 80. Na verdade, a única pessoa que sabia que eu tava anunciando a morte era eu. E aí, neguinho, sabe, tava dizendo que eu era louco. O tempo todo, maluco, maluco. Depois que começou a cair, trocaram o maluco pra Don Quixote. Eu não admito esse tipo de coisa, porque recentemente, a campanha da numeração é uma coisa que não faz nem cinco anos. Eu falei o tempo todo na campanha, declarei o tempo todo que eu queria uma numeração pra quê? Pra quê? Pra assinar um contrato com uma gravadora grande. Então qual é a contradição se eu bati, 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 consegui a numeração e qual é a contradição em que eu estou falando? Por que jornalistas que estão trabalhando já há 10, 20 anos, num espaço de 4, 5, eles não conseguem detectar esse tipo de coisa? E maldosamente, ah, porque eu estou falando mal. Eu não só falei mal, como eu encolhi a indústria, a indústria sabe disso, eu não deixei de falar um momento sequer sobre isso. Inclusive, o livro fala muito bem sobre esse assunto, que são jornalistas que estão numa facção, que querem, porque querem me derrubar de qualquer jeito. Já me enterraram 500 vezes. E não vão me enterrar, é evidente. Eu estou aqui, não é de brincadeira, as pessoas não entenderam isso. Eu não estou aqui, eu não sou nenhum bufão, porra. Estão pensando, estão brincando. E o que eu acho legal é que meus adversários me subestimam. Eu conheço todos eles. Não se fuder, evidentemente, né? Eu fui me reinventando, falei isso no... Foi amaldiçoado pelo acústico, foi recorde negativo de venda, eu estava morto artisticamente, e por aquele momento que eu estava praticamente extinto, o Cazê Peçanha falou, você não queria fazer um debate? Eu falei, me dá isso aqui. Porque se eu não fizesse, eu estava morto, mais uma vez morto, né? Mas o problema é que ainda não inventaram dinheiro que eu não pudesse ganhar. As pessoas não entenderam isso ainda. Então, cabe a eles, ó, acelerar, porque gente feliz como eu não dá trabalho. Eles é que me dão um trabalho terrível, entendeu? Porque não entendem as coisas, são inflexíveis, são pessoas preconceituosas, sabe? Pessoas obtusas, que têm impulsão de morte. Então, tem que se rebolar com o bambolê, sabe? Deixe... E depois, tchau. Obrigado.